Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem, espero que o dia de vocês seja abençoado. Pessoal, vocês podem se perguntar, mas por que será que atacam tanto o presidente Bolsonaro? Eu vou mostrar algumas coisas, algumas coisas, vocês veem Bolsonaro no Bahrein sendo recepcionado, aclamado pelo povo, você vê o Bolsonaro em outros países sendo aclamado também pelo povo, você vê apoiadores de outros países, apoiadores do Bolsonaro, indo bem em eleições. Vejam só, eu vou mostrar uma sequência de notícias para vocês, e eu peço um pouquinho de paciência, nós vamos fazer um paralelo aqui com o Brasil. É importante frisarmos aí o que aconteceu na Argentina, isso a gente tem que deixar bem claro, para que você que está me assistindo compartilhe esse vídeo e mostre às pessoas o quão perigoso é cair na falácia da imprensa. Vejam a situação argentina, tá? Antes de colocar essas notícias na tela, é só pedir para você que ainda não está inscrito no canal, se inscrever no canal, já deixa o seu like aí, não paga nada, é gratuito, tá? Além disso, temos aí no primeiro link da descrição nossa página no Facebook, e eu peço a você que nos ajude curtindo a página, é importante demais, precisamos de 10 mil pessoas lá, tá? Para termos um maior engajamento, tá certo? Segundo link, o terceiro link da descrição e o segundo link da descrição são cursos, o segundo link é o curso Turbo Binary, onde você vai aprender do básico ao avançado, para mexer com os robozinhos e ganhar dinheiro na internet, como? Sendo trader, tá? Você vai aprender do básico ao avançado, clica aí no link, assiste o vídeo, é importante, tire as suas dúvidas e adquira o curso. Home Office Lucrativo, nosso terceiro link da descrição, onde você vai usar os seus conhecimentos, tá? Já, que você já tem, você vai aprender a usá-los para ganhar dinheiro a partir da sua casa, com sua internet e seu computador. Então, é um curso que vai te ajudar a prestar serviços e você vai receber em dólares, em euro, tá? Para diversas empresas, empresas grandes. Netflix, você vai aprender a prestar serviços para Samsung, para Apple, entre outras gigantescas aí, tá? Também vai do básico ao avançado, tá certo? Você vai aprender a usar os seus conhecimentos para ganhar dinheiro, tá certo? Vamos lá, vou colocar na tela aí, porque as notícias são boas. E eu gosto quando a notícia é boa. Primeiro de tudo, vejam só. Bolsonaro argentino é eleito e coalizão conservadora decola, tá? Javier Mille chamou o presidente Alberto Fernandes de tirano. O economista argentino Javier Mille, admirador de Trump e de Bolsonaro, foi eleito deputado federal por Buenos Aires. No último domingo. Javier lidera também uma frente conservadora chamada a Liberdade Avança, que ficou em terceiro lugar na capital. Apelidado de Bolsonaro argentino, Javier é ferrenho defensor do liberalismo econômico, contrário ao aborto e a favor da liberação do porte de armas. O político também apresenta fortes críticas ao socialismo, tá? Então vejam só, mais um aí conseguindo se eleger fora do Brasil, eleito lá deputado federal pela Argentina. Graças a Deus, a oposição conseguiu vencer o governo nas eleições legislativas, o que é um passo importantíssimo para melhorar a vida do povo argentino, tá? E eu vou continuar mostrando para vocês, mas, mas, e como sempre tem um mas, vejam só o que Alberto Fernandes quer fazer antes de perder o controle da casa, tá? Do Congresso. Fernandes tenta aprovar mais de 100 decretos antes da mudança no Congresso. deputados da coalizão de oposição reagiram com indignação. Enquanto a oposição argentina comemora a vitória nas eleições legislativas do domingo, nas quais foi a mais votada na maioria dos distritos do país, o governo do presidente Alberto Fernandes tenta aprovar até o fim de semana 116 decretos urgentes na Câmara dos Deputados. A ideia, segundo o jornal La Nación, é aprovar os decretos na Comissão de Trâmite Legislativo, que a partir do dia 10 de dezembro pode passar para o controle da oposição. Deputados da coalizão de oposição, juntos pela mudança, a qual pertence o ex-presidente Maurício Macri, reagiram com indignação. Então vejam só, ele está vendo que perdeu e está tentando aprovar um caminhão de decretos aí no apagar das luzes, tá? Porque ele não vai ter o controle do Congresso. Enquanto isso, você vê que causa impacto quando acontece isso aqui, ó. Vejam só. Chakra diz que a Argentina pode virar Brasil e Constantino rebate. Então vejam só, o Guga Chakra lamentando a derrota do governo lá na Argentina. Quando pessoas assim estão avaladas é porque foi algo bom realmente. Então não resta dúvidas de que foi algo bom. E tem mais. Esses caras não vão dormir, tá? Porque olha só, eu fui buscar aqui, eu não consegui encontrar fontes do Brasil, tá? Mas fui buscar fora do Brasil, lá no Chile. Candidatos presidenciais entram em confronto no último debate televisionado antes da eleição de domingo. Teremos eleição no domingo no Chile. Quem está liderando? Um claro admirador do ex-presidente americano, que eu não posso falar o nome, senão tem problemas aqui. E do presidente brasileiro. Vejam só, ele está liderando. Provavelmente o segundo turno será entre ele e Gabriel Boric. E é da esquerda, está sendo apoiado pelo Partido Comunista do Chile, que soltou uma nota parabenizando a Nicarágua. Vejam só, tivemos lá uma eleição troldulenta na Nicarágua. E eles, assim como o PT aqui no Brasil, parabenizando ao ditador da Nicarágua pela vitória nas eleições. Como se fossem eleições limpas. Inclusive até o candidato Gabriel Boric pediu ao Partido Comunista que se retratasse. E virou um furdunço. Além do fato de Gabriel Boric estar enfrentando uma acusação de assédio sexual. Não estou dizendo que ele é culpado, veja bem. Ele está enfrentando uma acusação. Ele disse que está aberto a qualquer investigação. Então é uma coisa que eu não posso afirmar que ele seja culpado, nem que ele seja inocente. Cabe aí à justiça chilena investigar esse caso culpado, condená-los ou inocentá-los. Mas que com certeza isso interfere na eleição. É bem provável, bem provável, que a eleição vá para segundo turno e que o Caste e ele, o Gabriel Boric, disputem aí no segundo turno a presidência do Chile. Esse Caste, que eu vou mostrar para vocês aqui algum... Deixa eu ver se eu consigo uma foto dele. Uma foto maior, né? Não, aqui não vou ter uma foto dele maior. Mas o Caste, ele está liderando. Ele é apoiador do Pinochet. Apoiador do ex-presidente americano. Apoiador de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, tá? Então ele está liderando as pesquisas. Eu queria ter uma surpresa e vê-lo ganhando no primeiro turno. Seria maravilhoso. Seria maravilhoso que não houvesse um segundo turno lá. Certo? Mas para mostrar para vocês como as coisas estão indo. Fora do Brasil. Vejam só. Fora do Brasil. Olha, eu apoio o Bolsonaro. O cara sobe nas pesquisas. Eu gosto do Bolsonaro. Sobe nas pesquisas. Aqui no Brasil, tentam denegrir a imagem de Bolsonaro a todo tempo, a todo momento. Algo tem errado. Porque lá fora parece que a imagem está sendo outra. candidatos declaradamente apoiadores do presidente brasileiro disparam em pesquisa. Se elegem pessoas que eram desconhecidas e que se elegem. E vejam só. Para corroborar aí o que a gente está falando, a oposição sai vitoriosa nas eleições, vira maioria no Senado da Argentina e oficializa fracasso de Fernandes. Coalizão juntos pela mudança, ganhou a maioria dos distritos do país, concretizando o resultado previsto nas primárias do país latino. Essa é a síntese. Por que que isso aconteceu? É porque o Alberto Fernandes está fazendo um governo maravilhoso e o povo se revoltou porque está muito bom? Não. Obviamente que não. É porque ele está fazendo um governo péssimo, desastroso, assim como vai acontecer no Brasil. Se a esquerda assume o poder no Brasil, nós teremos um governo péssimo e desastroso. O Brasil viraria, sim, uma Argentina, uma Venezuela da vida. É isso que vai acontecer. E é por isso que é tão importante, você que está me assistindo, você tem um celular, você tem um computador, que vocês divulguem isso. Nós vamos buscar as notícias, trazemos aqui, não só eu, outros youtubers também. Fazemos aqui as notícias do que está acontecendo e só conseguimos alcançar as pessoas com a sua ajuda. Nós não vamos conseguir sozinhos. É por isso que é tão importante você se engajar. Você tem o seu celular, tem suas redes sociais, não se acanhe, faça a campanha mesmo. Não se acanhe, vá falando, vá mostrando. Isso é imprescindível, tá? E isso é uma democracia. Não divulguem fake news, não inventem coisas, não. Mostrem a realidade. Tá certo? Sempre colocando as fontes para não dar espaço para que eles ataquem. Para que eles falem que estamos espalhando o ódio, fake news, nada disso. Tá certo? Então, por isso que é tão importante esse trabalho conjunto. Porque eu sozinho não consigo nada. Você sozinho não consegue nada. Mas se nós nos juntarmos, nós conseguimos mudar o país. E é por isso que eu apelo a vocês. Nos ajudem. Compartilhem os vídeos, não só meus, tá? Compartilhem de todos os youtubers aí que são de direita, que têm trazido aí as informações. Compartilhem. É importantíssimo. Principalmente nesse momento que se aproxima aí. Ano que vem, teremos uma dura, mas dura batalha mesmo. Prestem atenção no que nós vamos fazer. Nós precisamos eleger uma maioria no Congresso e um presidente. Além de o máximo de governadores possível, tá? E deputados estaduais também. Só assim que nós vamos mudar o país. Caso contrário, vai ser difícil. Uma andorinha voando sozinha não faz verão. E é o que tem praticamente acontecido aí. O presidente voando sozinho. Enquanto a maioria esmagadora de governadores, deputados estaduais e do Congresso indo contra. Então é importante aí a gente pensar nisso, tá? Tomem como exemplo o que aconteceu na Argentina. Vejam o que está acontecendo no Chile. Nós tivemos aí o pedido de Pittman rejeitado do Sebastião Pinheira. Isso vai dar mais força ainda para o candidato de direita lá. Então eu espero realmente que eu tenha uma surpresa e fale assim. Não vai ter segundo turno. O Cássio foi eleito no primeiro turno. Seria assim maravilhoso, tá certo? Um grande abraço aí. Que Deus abençoe a todos. E até a próxima.